Esse é o Braba, é o DJ L3 E cheia de intenção, tu joga o bundão no meu camarim Se achar, tu é o demônio, o que vão achar de mim? Cheia de intenção, tu joga o bundão O bundão no chão E os coisa fosa, ela se impressiona Tudo de uma vez na onda Forte, DMD dropando Ao som do L3, diluir, melhor estrade Só questão das revoadas Se amarra, joga a bunda, eu chamo Ela de safada é que hoje nós está vencendo Às vezes não sei o que está acontecendo Mas sempre tô agradecendo, meu sol batendo Segura que é do momento revolucionário Só contando os placos com meus aliados Você tá ligado que já foi o maior sofrimento Hoje lá você tô nas pistas de BMW Cheia de intenção, tu joga o bundão no meu camarim Se achar, tu é o demônio, o que vão achar de mim? Cheia de intenção, tu joga o bundão no meu camarim Se achar, tu é o demônio, o que vão achar de mim? Nunca tive o chinelo do bom Nunca tive camisa de marcar Meus pijamas eram moletom Tudo das igrejas que doava Algumas vezes já faltou pão Nem sempre tinha comida em casa Pra você ver como Deus é bom Minha vida deu uma mudada O peão vou de Louis Vuitton Doce cabana no pé do quebrada Uma dose de dom berrião Hoje eu só quero molhar as palavras A favela em comemoração Churrasco rola pra molecada Pra ficar rico basta ser pobre Digo isso em palavras cantadas E cheia de intenção, tu joga o bundão no meu camarim Se achar, tu é o demônio, o que vão achar de mim? Cheia de intenção, tu joga o bundão O bundão no chão E cheia de intenção, tu joga o bundão No meu camarim, se achar, tu é o demônio, o que vão achar de mim? Cheia de intenção, tu joga o bundão O bundão no chão Cheia de intenção, tu joga o bundão No meu camarim, se achar, tu é o demônio, o que vão achar de mim? Cheia de intenção, tu joga o bundão No meu camarim, se achar, tu é o demônio, o que vão achar de mim? Cheia de intenção, tu joga o bundão